Olá, eu sou Rony Claudio, eu participei no final de semana do coaching quântico e eu gostaria de compartilhar a questão dos sabotadores. Na sexta-feira, antes de vir pra cá, eu tive uma dor física muito grande e eu fiquei no pronto-socorro até uma e meia da manhã e saí de lá com a recomendação de um repouso absoluto no final de semana. E eu sabia que isso era meu corpo lutando contra uma questão nova que eu tinha que conquistar, que era um aprendizado que eu tinha que buscar. E eu vim, eu vim no sábado de manhã, eu vim mesmo com ainda um pouco de dor, eu passei o dia todo já num estado muito melhor de animação física e quando foi hoje, no último dia, eu tô saindo daqui totalmente curado, com uma energia totalmente diferente, num estado de disposição incrível, em que eu recomendo que quando aparecerem as dificuldades para que você e que te impeçam de realizar alguma coisa que você deseja muito, se esforce, se supere e vá em frente, porque a recompensa é sensacional. Obrigado.